Na minha sala, tinha uma escuta clandestina. É nessa parede aqui que estava embutido, todo equipamento de escuta. Tá vendo? A saga do Bustani começou quando foi escolhido o diretor-geral da OPCW, Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quando a minha organização começou a trabalhar, espalhou-se na comunidade internacional desses países que havia uma filosofia diferente por parte da OPAQ. Todo mundo era tratado da mesma maneira. É nesse momento que as relações com os americanos negricolou de vez. Se eu lançasse as inspeções, em 30 dias eu provaria que não tinha nada. José, em their view, had done something in relation to Iraq that was unforgivable. Bustani didn't realize that his job was to do what the United States pulled him. In this case, to sit down, stay out of the way, because we're going to war and we're getting rid of Saddam Hussein. A tragédia das Torres Gêmeas parecia até uma encomenda. We have urged the director-geral to resign for the good of the organization. And Bustani said no. I think that the only explanation is the fact that I am not prepared to follow orders from Washington. Nessa hora, quem manda não somos nós. Tem forças maiores que vêm e comandam. Poder é o poder. Teve outros países que defenderam mais do Bustani do que o próprio Brasil. Hoje em dia, diante do que está acontecendo, as evoluções e tal, da situação internacional de hoje, eu devo confessar que há uma certa decepção e um certo desânimo da minha parte. Eu não posso negar que isso aconteça. Isso é fato. Mas de qualquer maneira, eu acho que você tem que continuar tentando. Se minha voz vai ser ouvida, melhor. Se não for ouvida, eu não posso dizer mais nada, mas eu pelo menos tentei. Eu não posso dizer mais nada, mas eu posso dizer mais nada, mas eu posso dizer mais nada.